É, Donatella, vai combinar mais com você mesmo. É, realmente. Gema do tempo... Opa! O que você tá fazendo? Eu vou me tornar poderoso e você vai se curvar durante mim, coruja. Tô brincando, é brincadeirinha. Gema tá aqui, ó. Muito bom. Eu vou andar com essa armadura aqui só porque eu prefiro o som, né, Donatella? Eu sou o Coruja e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte. Hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Super Mundinho. Maravilhoso, incrível. Mas é só um Super Mundinho. Se eu deixar o like aí embaixo, lembrando para você se inscrever e assinar lá no sininho para não perder nenhum episódio. E também tem o Instagram, o Twitter e o Facebook. Se você não tiver nada, nenhuma dessas redes sociais, você está desatualizado, meu querido, século XXI. Vai lá criar pelo menos o Facebook. Porque quando você escola com desenho, geralmente vai aparecer lá na nossa página do Corujinha. Então vai lá curtir, vai saber se o desenho tá lá. Vale muito a pena. E aproveita, segue lá no Instagram, tá? Para ver os stories e tudo mais. Mas o que agora... Cala, cala. Deixa o grandão ali, ó. E aí, grandão? Opa! E aí, Corujinha? É, gente. Vocês não estão vendo nenhuma miragem. É, o Donatella. O Donatella. Oi. Vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. E todo mundo também tem uma sua pergunta. Tá. Rapidinho. Porque eu tenho certeza que o pessoal, eles estranham um pouco. Porque, tipo, uma hora e outra, sempre sai uma pessoa da série e entra outra nova. É verdade, sim. Por que você está feliz, Donatella? Por que eu estou feliz e o quê? Porque você falou muito feliz. Não, eu falei triste por quê, Coruja. Ah, aham. Tá bom. Porque, tipo assim, esses meninos aqui, eles somem. Só somem. Sabe, quando ela é um... Aí some, sai da frente. Pera, do Thanos, assim, que não é o celular do Thanos, assim, ó. Sumiu? Sumiu, é. É você, Donatella. Aí, do nada, ele aparece de novo. Porque eu queria muito fazer o Donatella para cá. Porque, tipo assim, a gente está montando os Vingadores para proteger a manopla do infinito. Na verdade, o Thanos, ele tem a manopla. Só que a gente fazia a nossa nova manopla para derrotar o Thanos. Você sabia dessa, Donatella? Por que você não estava aqui, né? Cara, claro que eu sabia. Eu estava atrás de saber onde que estava. Ah, tá. Aham. Eu tive que dar a roupa da Mulher Vespa, que era do Cole, para ele. Porque já que o Cole tem a máquina de guerra, né? A máquina de guerra. Então, tem a Vespa para o nosso amigo Donatella. Mas não tem problema. Porque hoje, nós vamos fazer um novo herói. Aliás, a gente vai colocar aqui o Dome Formiga. Coloca a roupa aí do Dome Formiga, vai. Deixa ela descansando, que eu tenho que carregar, vai. Vai ser novo herói, vai ser meu, Coruja? Se for meu, eu vou fazer. Não, não, não. A gente vai tirar no Paroimper. Tá bom, tá bom. Eu sempre quero isso. É um herói que vai lançar um filme muito bacana dele. Ele está chegando assim, ó. Vai chegando em contagem regressiva. Pera, qual que é? Ué, Dona, eu tinha falado para você, Dona. Venom. Não é o Venom, pô. É o Shazam. A gente tinha conversado. É o Shazam, meu querido. Cachalunga. É que parece um bobo falando desse jeito com essa roupinha. Mas tudo bem. O Shazam, é tipo assim, está lançando o filme dele, né, o Dona Tello. É muito bacana. Eu acho que é um filme da DC. Porque, tipo assim, eu não costumo assistir muito filme da DC. Mas quando eu vi o trailer do Shazam, com certeza, é muito legal mesmo. Gostei, gostei demais. Aí, tipo assim, ele é tipo um Thor, né? Tipo assim, ele solta raio e tudo mais. É, é uma criança que ele grita Shazam e vira. E transforma um super-herói. É muito massa. É, exatamente. É, se é uma criança, é, Dona Tello, vai combinar mais com você mesmo. É, realmente. Gema do tempo. Opa! O que você está fazendo? Eu vou me tornar poderoso e você vai se curvar durante mim, coruja. Estou brincando, é brincadeirinha. Gema está aqui, ó. Uia! Gema, geminha. Tá, muito bom. Eu vou andar com essa armadura aqui só por precaução, né, Dona Tello? Não, não tem nada. Aham, tá, tá ok. Porque o Dona Tello... As joias do infinito, ela impenotiza as pessoas, Dona Tello. Não toca nelas. Olha, ela fica brilhando, coruja. Ela brilha mesmo. Para de olhar. Tá bom, tá bom. Peraí, peraí, peraí. Muito bom. Ok. Agora, para fazer o Shazam, é muito simples. A gente precisa de ouro e o minério mágico, que é o Red Diamond. O Lux é o minério dele? É o minério dele. Dá um pouco aqui. Não, calma aí, Dona Tello. Eu vou fazer o negócio. Agora, a gente tem que fazer bloco. Só que o bloco não é o suficiente. Aí, o Dona Tello, você não conheceu ainda o nosso laboratório, né? Tem um laboratório. Olha só. Não, calma. Não entra ainda. Não entra ainda. Você consegue ver. É, porque nem eu consigo ver. Está bem longe. Aqui, entra aqui, ó. Carregando. Carregou. Cadê você, Dona? Oi, Dona. Ah, peraí. Isso aqui eu já vi, já aqui. Meu Deus. É sério? É sério, já vi embaixo da água ainda. Ah, que sem graça, hein? Então tá bom. Olha aqui, ó. Ó, a gente tem aqui mais Red Diamond. Temos mais Red Diamond. Porque quem trabalha aqui, geralmente, é o Guilherme. Tem essa bolsa aqui. Nunca mais apliquei essa bolsa. Eu tenho um... Você não viu o meu... Olha lá. Ele está lá em cima, ó. Robossauro. Caraca, tem um Robossauro. Eu já vi também. Eu gostei dele. Ah, mas você não viu todos os heróis, né? Olha só. É. Guarda as estrelas. É, deixa eu chegar aí em cima. Eu quero mostrar para o Dona. Eu quero apresentar para o Dona. Tudo que tem aqui dentro do laboratório são todos... Olha lá. Eita! O que que foi? O Groot cresceu. Ele cresceu mesmo. Ué, olha. E o... E o coisinho diminuiu. Ué, o que que está acontecendo? Eu sou o Groot. Quem está assistindo os episódios sabe que eles não... Eles estavam grandes, não estavam? Olha, que bizarro. Olha, que legal. Veste ele, Dona. Eu quero ver o vestidinho dele. Olha lá. Vamos ver como ficar. Muito bom. Caraca, eu não sabia. Eles cresceram. Que legal. Agora sim, está mais para dar para você calar a boca, ó. O dinossauro robô. O dinossauro está falando direto. Mas quando fala para ele calar a boca, não cruja. Eu falo mesmo. Sou mau. Sou mau. Maligno. Agora, vou fazer o seguinte. Ô, Dona. É muito simples. A gente precisa de quartzo também. Quartzo? É. Toma aqui, ó. É... O coruja... Ó. Ah, você tem? Você tem... Um, Dona. Um quartzo, Dona. Ué. É, ué. Você falou um quartzo. Pelo amor de Deus. Ok, Dona. Aí. Pula aqui embaixo. Vamos pegar o portal de volta para a casa do Tony Stark mesmo. Mas, é sério. Eu fiquei muito impressionado. Porque é tipo assim. Eu não estava tão satisfeito com os Guardiões da Galáxia. Porque eles realmente não estavam no tamanho real. Mas quando eu cheguei lá, todo mundo cresceu e diminuiu. Visual, né? Legal. Eu não estou entendendo o que você está falando, né? Mas vamos concordar aqui. Não, Dona. É porque quando eu fiz eles... Você não está entendendo. Quando eu fiz eles, eles não vieram daquele tamanho. Eles vieram do tamanho normal da gente. Entendeu? Ah, então eles estão diminuindo com o tempo? Não. O Groot, ele foi aumentando com o tempo mesmo. Porque ele cresce. E o Guaxin, que eu esqueci o nome dele, foi diminuindo. Ele foi diminuindo. Ah, que top. Exato. Ficou legalzinho. Agora sim está igualzinho. Agora é simples. Eu vou fazer aqui primeiro o peitoral, que é o mais legal. Aqui, ó. Ó. Pega aqui. Pronto. Agora o Red Diamond. E o especial Quartz aqui. Ok. Eu já tenho a camisola dele. Aqui, ó. O peitoral. Tem que tirar a aranha de ferro aqui. Calma. Tem que tirar a aranha de ferro aqui, ó. Aí pronto. Pera, você tirou? Eu estou aqui com a joia. Cadê a joia, Coruja? Eu não ia tentar pegar, tá, Coruja? Caramba. Dona, cadê ela? Ô, dona. Olha para trás, Coruja. Ela está fotô... Tá. Tu está me... Eu estou muito estranhando, dona. Não. É só uma brincadeirinha, Coruja. Aham. Tá. Caramba, Thanos. Ferrou, Thanos. Ele não está deixando eu pegar. Estoura-se de Thanos aí, dona Tela. Que Thanos e quê? Eu estou falando Jungle. É o nome dele. Não, não, não. Tu falou Thanos e ouve. Muito bem, querido. Agora repete. Eu falei Jungle, que eu falo com a minha picareta. Tu falou Thanos. Tu falou Thanos. Foi você que destruiu todas as minhas armaduras, não foi? Não. Você está doido, Coruja. Estou de olho, querido. Estou de olho. Tá? Não desvio olhar, não. Tudo bem que você nem tem pupila, né? Mas, ok. Olha só. Olha, igualzinho do filme mesmo, dona. Cara, olha. Ele está musculoso. Dona, eu já sou musculoso, tá? Que mentira, cara. Tá bom, tá. Eu ia até dar o Homem-Vespa para ele, mas agora eu não vou dar o Homem-Aranha. Você vai dar o Homem-Aranha para mim? O Homem-Vespa, eu ia dar o Homem-Vespa. Oh, pera aí. Eu te empresto. Não precisa ficar para você para sempre. Não, tá? Agora eu vou fazer a calçola dele. A calçola é bem simples. Não, mas eu tenho que pegar ouro para caramba, né? Isso aqui é tipo governo, né? Rouba para caramba essa armadura. O bom é que vocês são muito minerador, né? Você já está com dois pegs aqui de ouro. Não, quem minera para mim é o Gui. O Gui está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. Apesar que está bem fácil minerar nesse mundo, a gente achou uma mina bundorada super rica. Mas o que importa é que eu estou ficando bonitão com a roupa do Chazan, ó. Olha a capinha. Capinha? Capinha? Olha, que top. Muito legal. Ficou muito bacana. Mas isso aqui é dos quadrinhos, né? E eles meio que fizeram igualzinho do quadrinho a roupa do Chazan no filme? Agora está. Agora está igualzinho. Que legal. É porque geralmente quando vai para filme, né? Eles mudam bastante a armadura, né? A roupa, tudo mais. Eles mudam bastante. Mas, ó. Eu vou fazer aqui, ó. A última parte. Aqui, agora sim. Não, ainda não, né? Você tem podblazer? Podblazer? Ah, meu querido. Daí você está me complicando. Calma aí. Eu preciso de podblazer. Deixa eu ver se tem aqui no bol também, né? Vai que eu dou na tela. Não, é que eu tenho um negócio secreto aqui. Fica aí. Tem um negócio bol secreto aqui em cima. Fica aí. Que negócio secreto é esse? Sai daqui. Dora, você não... Peraí, mas... Ô, Dora. Sai. Ó, mas eu já estou poderoso. Como assim? Eu não preciso do capacete dele. Olha isso, a velocidade. Meu Deus, ele é mais rápido que o Flash. Caraca. Nossa. Meu herói preferido. Olha isso. Caraca. Eu tive que quebrar para pegar meu baú secreto aqui na sua casa e você faz isso. Peraí, como você tem um baú secreto aqui, dona? Toma um, vai. Dora, como você tem um baú secreto aqui, dona? Não, não posso falar nada. Que história é essa, dona? Não, Zé, é muito confidencial. Dona Telo! Tá bom, Corujo. Tá, eu criei um baú secreto porque vai que você resolve virar do time do Thanos, né? Eu não sou do time do Thanos. Ô, meu querido, eu sou tipo o Corujo Stark. Tá me deixando nervoso! Calma, calma, calma. Mas vai que você decide, entendeu? Calma aí, Corujo, caramba! Bem feito. Ele teve o que merece. É, exatamente. Quando a pessoa começa a duvidar de mim, quando a pessoa começa a me comparar com inimigos, eu faço mesmo. Tá com choque. É, eu, Coruja, você viu que você destruiu tudo e talvez você deve ter queimado a joia de infinito, né? Não, eu não destruí tudo, não, filho. Eu sou o meu raio controlado. Mas eu gostei dele, ele solta o meu raiozão. Olha aqui, ó. Ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ó, ó. Nossa! É muito legal! Não, nossa! Tinha uma ideia, dona Telo? Tinha uma ideia? Qual ideia? Vem aqui, filho. Vem aqui, dá uma caminhada comigo aqui, ó. Nossa, mas a armadura dele é muito pesada. Chega legal, Minecraft. Aqui, ó. É? Tá lagando pra você também? Tá dando uma lagadinha. É, ele é bem pesado mesmo. Aqui, ó. Ele voa. Ele voa. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. É tipo um Superman. É tipo um Superman. É tipo isso. Só que eu vou pegar aqui o Thor. Aqui, ó. Ó. Roupa do Thor. Pega. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Você pegou tudo de volta, Coruja. Ô, Donnie. Oi. O meu Thor sumiu. Quê? O meu Thor sumiu. Como assim? Deve ser uma ilusão aqui do Loki. Ô, Donnie. Você pegou o meu Thor, Donnie. Caramba. Ele não sabe. Caramba. Sai daqui, Corujinha. Ô, Donatello. Se tu vir aqui só pra ficar roubando meus heróis, eu não vou ficar de bem com você não, viu? Ele não vai ver, ele não vai ver, ele não vai ver, ele não vai ver, ele não vai ver. Eu vou guardar tudo aqui. Troca aqui. Caramba. Dona. Tô pegando tudo aqui, ele nem vai ver. Caramba. Dona. Vai, sai daqui, caramba. Me devolve. Eu não vou devolver nada. É, passou me devolver agora. Tá bom, vai. Toma. Não. O duro que ele veio bugado, parece que ele veio, tipo, tudo novo, velho. Vai, coloca tudo de novo, vamos ver. Calma aí, pode colocar? É, coloca. É isso, tá certo. Eu teimple entre mim. Não, só que, tipo, ele veio... Você tinha usado ele já alguma vez? Já. Só que o duro que ele veio novo pra mim. Tá estranho. Realmente, eu tô achando que eles tão criando vida aqui, hein? Um cresceu, outro diminuiu. Tá ficando bizarro. Mas, ok. Ô, dona, vem cá. Vem cá, dona, tela. Realmente, as duas armaduras já ficam muito pesadas. Esse mundo já tá ficando muito pesado mesmo. Então, tá dando pra ver, né? Tá dando pra perceber. Deixa eu vir aqui, ó, pro portalzão. Ok. Olha isso. Caramba. Foi você, Doni? Não, não, não. Ah, ok. Mas o som tá altíssimo. Calma aí. Deixa eu tomar um diminuído aqui. Vem cá. Acompanha. Acompanha. Nossa, os dois batalhantes devem ser uma beleza. Vamos ver qual que é o choque mais forte. Vem cá. Dá uma seguida em mim aqui, ó. Eu, tipo, eu não sei o botão que eu aperto pra voar aqui. É, eu acho que você... É, eu pego uma tela na mão e aperto espaço, não é? Ah, é só apertar espaço. Que top. Aqui, Doni. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tô aqui. Nossa, é uma batalha de raio. Eu taco raio em você. Se fala se deu dano, se você tacar raio em mim, eu falo que você deu dano. Vamos lá. Tá, eu vou tacar raio em você, hein? Vamos. Ai, não deu nada de dano. E em mim, vai. É, os dois são a mesma força. É um bom time. Olha só. É, fica legal. Tá, os dois são muito bons. O Shazam... Ai! Aí você não faz isso, né? Tu toma cuidado comigo, viu, meu querido? Mas é o seguinte. Agora eu quero perguntar pra vocês qual vai ser o próximo herói. Porque eu tô até planejando de já já ir atrás da próxima joia do infinito. A joia do espaço que tá faltando. Mas pra isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Qual é o nome mais forte pra ir lá atrás? Escolha aí o Homem Formiga ou o Homem de Fel. Ou vocês podem mandar fazer outro herói. O Doutor Estranho vai ficar pro final. Vai ser o último herói que ele vai fazer, viu? Porque o Doutor Estranho, ele é muito importante. E geralmente, ele provavelmente vai ser o mais forte, né? Porque ele usa até uma joia do infinito. Então ele vai ser o mais top de tudo. E a gente vai ver quem vai ficar com ele. Porque cada um dos meus amigos vai ser um vingador. Assim como eu vou ser o Coruja Stark, né, meus queridos? Mas agora eu vou ser legal. E eu vou dar um tchau e... Falou, ai!